Opa, beleza? Aqui é o Santana do Mercado X News. Bom, hoje eu vou dar uma dica aqui, ó. Como preparar a área da massa, tá? Que eu vou fazer uma impermeabilização no beira de uma laje, tá? Como é que eu faço? Se eu venho aqui, ó, acrescento cola na água, tá? Tá tentando a boa, ó. Você cola branca, tá? Mexa bem. Interfície, ó. Essa dica aqui também, ó. Vale a pena pra vocês pegarem e fazer cora de trinca, parede. Tá bem branquinho, ó. Pode até acrescentar mais aqui, tá? Sem, sem dó. Essa aqui, quando você passar a área da massa, ela fica igual um vidro. Tá vendo, ó? Você não cola branca, não importa a marca da cola. As colas mais tradicionais do mercado, pode usar. Essa aqui, ó, é só utilizar. Tá? Com essas duas dicas aí. Bateu bem, ó. Depois é só vim. E acrescentar água na massa e mexer bem. Tá? Isso daqui depois que a gente começar a mexer, ó. Aqui tem que ir com um vidro. Depois é só pegar e aplicar sobre a superfície, tá? Vou fazer sobre um beiral. Tiragem, que está com vazamento. Depois em cima nós trabalha com o impermeabilizate. Tá? É... Eu vou mostrando pra vocês ainda depois do serviço. Bom, já foi aplicada toda a área da massa, ó. Tá? Mas outra dica, eu mordo bastante a superfície com a mesma água com cola. Tá bom? E depois eu venho e aplicar a argamassa, ó. Olha, essa começou já a secagem. Olha como que ela ficou. Tá vendo? Essa aqui é pra ele permeabilizar bem. Esse beiral que saiu com bastante vazamento. Tá bom? Amanhã já pego pra fazer quadro. Tá bom? E a impermeabilização aqui é o seguinte. Aqui eu vou aplicar o Voltec. Tá? Fica mais essa dica aí pra vocês. Tá bom? Se vocês gostaram aí, dá um joinha aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pra que o canal possa crescer. A gente pode estar fazendo mais vídeos aí pra vocês. Aí fica essa dica aí, ó. Tá? E... Fique com Deus. Até mais o próximo vídeo. Fui. Valeu. Tchau.